Bom dia a todos, a todos aqui presentes, presidente interino Enedino Pinto, Ico Gomes, os demais colegas aí, em nome de Ivanildo, gostaria de saudar todos os agentes aqui comunitários, dizer a vocês que a gente às vezes começa a despertar assim uma, algo lá no fundo do baú de que tudo será resolvido, mas ao mesmo tempo, cada dia que passa eu me envergonho demais de uma gestão que não tem o mínimo de respeito com a nossa comunidade. A gente vê o quanto vocês têm batalhado para estar aqui, não pedindo favor, mas que seja cumprido os direitos de vocês. Eu gostaria muito de ter participado também de uma reunião dessa, infelizmente algumas reuniões aqui, os vereadores ou alguns às vezes não são nem convidados, como ontem tivemos aqui, teríamos uma reunião com os feirantes, por acaso Enedino estava aqui também, eu vim aqui também para resolver uma coisa na Câmara, me deparei com a reunião, onde a gente não sabia de uma reunião tão importante com os feirantes que aconteceria aqui. Eu acho que essa casa, falta também essa comunicação, não sei se a gente pode dizer assim um respeito com a gente. E a gente estava sendo ontem aí questionado por muitas pessoas, porque aprovamos aqui uma indicação para a reforma da Feira Livre. E as pessoas não sabem o porquê que estava acontecendo aquilo e alguns citavam até nomes de vereadores, parecendo que o culpado de tudo isso é a gente. Eu estou dizendo isso porque da mesma forma que houve uma reunião com vocês, eu acho que teria por obrigação até mesmo, nem só do executivo, mas o representante de vocês quando houver uma reunião dessa, faça com que esse comunicado siga a gente também, para a gente poder fazer parte, a gente estar presente, saber o que está acontecendo, porque às vezes a gente só se depara com um problema aqui, o problema só vem para a gente resolver. É isso, Ivanildo, é mais uma demonstração da falta de respeito, que o gestor tem com as pessoas, com a nossa cidade, com o nosso município. Eu lembro da primeira reunião, no qual ele mentiu e vocês caíram na mentira, porque ele já sabia de uma programação que o governador e os deputados estariam na cidade, ele marcou para o dia 25, justamente o dia que o governador estaria na cidade, justamente para poder ganhar tempo. E vocês não se atentaram para essa situação. Então, a gente precisa, eu não sei o que a gente mais pode fazer, o nosso colega Luiz já exponhou tudo o que poderia ser dito, mas de antemão, ele não está presente, mas o presidente deixou claro a semana passada que ele não trancaria a pauta por conta de outras atividades. Se dependesse de mim, essa pauta estaria trancada desde o primeiro dia que você veio aqui, tá? Se tivesse que a gente fazer algo, eu digo a gente, eu e tantos que estão aqui falando em benefício de vocês, em prol de vocês, se a minha ausência aqui, como um protesto, ela trancasse essa pauta, eu deixaria de trancar, só que eu deixaria de vir aqui, só que infelizmente a gente pode ser punido por isso, penalizado. Então, assim, a solução que tem, primeiro, como eu já vinha dizendo a vocês, que entre mesmo no Ministério Público, de forma individual e coletiva, veja com o jurídico de vocês qual a melhor forma, mas eu creio que vocês devem entrar de forma individual e coletiva com a classe. Vamos iniciar também o projeto aqui, como o Luiz citou, para a gente poder encaminhar, apesar que esse projeto, ele não vai ter despesa, porque já é uma despesa que não sai do município, ele já vem do governo federal, conforme vocês comunicam aqui para a gente. Então, eu não vejo por que a criação desse projeto, mas é o que o Luiz disse, não depende da gente. Se o presidente resolver não colocar na pauta, infelizmente, a gente tem a mesma ação que vocês, a gente não tem o que fazer, se não só lamentar. Então, eu, mais uma vez, queria deixar aqui meu repúdio a essa gestão, que nem só com vocês, como os professores, mas, para o outro lado, eu queria fazer também um desabafo. A forma que as pessoas têm de punir uma gestão, ou qualquer um de nós aqui, é nas urnas. E eu vi, durante essa eleição, agente de saúde levantando bandeira de uma gestão que estão humilhando vocês. Infelizmente. Então, que as pessoas passem a se respeitar a si mesmo. A partir do momento, eu não estou aqui fazendo politicagem. Se um dia eu não estiver cumprindo o meu papel como vereador, que me impunam nas urnas. Agora, não você está abraçando a ideia de uma pessoa que está me humilhando, humilhando todos vocês. E eu vi a gente de saúde, num período eleitoral, brigando por uma gestão. Eu tenho outras pautas importantes. Eu vou deixar para a próxima semana. Como a questão do minério, como a questão aqui da embasa. Mas eu, hoje, me deixo por satisfeito do que disse aqui. E quero dizer a vocês que estarei juntos, no que vocês precisarem, e eu puder colaborar, independente de ser vereador ou não. Até como cidadão, eu sei da importância do trabalho de vocês. Vocês podem contar comigo que estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Eredino e os demais colegas. Obrigado, Eredino e os demais colegas.